Ainda não está confirmado, o Milita sentiu um incômodo, preferi tirá-lo do que agravar mais a contusão, mas vamos esperar amanhã, vamos ver como é que ele reage e aí a gente toma uma decisão. Marcio, caso vença, o Macaéu Botafogo pode assumir a liderança aí, dependendo dos resultados do Guarani, do Mojimirim, como que é para você jogar novamente no estado de Santa Cruz, como foram os treinamentos dessa semana? Saudade, né? Faz tempo que a gente não joga no nosso campo, duas semanas, né? São 14 dias aí, mais essa semana são três. Então, 21 dias que a gente não joga, a gente não vê o nosso público, o nosso torcedor, e a gente espera, junto com eles, fazer um grande jogo e conseguir um resultado positivo, que é o nosso maior objetivo. Marcio, você tem a volta certa do atacante alemão, né? Vem treinando, tudo indica que será o Camisa 9. O que o Botafogo ganha com a volta do alemão? Olha, eu acho que é mais em termos de conjunto, né? O alemão é um jogador que já vem jogando, está bem entrosado com o grupo ali, então isso nos fortalece mais ainda. Mas eu acredito que o Isaac ainda vai nos dar muita alegria, é um jogador que tem um handicap muito bom, todo o time que passou foi artilheiro, ainda está um pouco sem ritmo, isso é normal, mas devagarzinho ele vai conseguir chegar onde a gente espera e aí realmente nos dá uma opção muito grande ali no ataque. Para esse jogo de domingo você ganha três reforços, Bruno Atacante, Carlos Breno, zagueiro, e também o Elton Luiz que renovou o contrato, Marcio. Como que foi o aproveitamento desses atletas durante os treinamentos? Já conta com eles para este jogo? Espero que sim, né? Espero que a gente possa contar pelo menos com dois, né? São jogadores que vêm treinando muito bem, no caso do Elton, que já está um pouco mais de tempo aqui no clube, a evolução dele é um pouquinho maior, já está ambientado com o grupo, e creio eu que esses três jogadores vão nos ajudar bastante. Marcio, o Macaé trocou de treinador agora durante a semana, que informação é claro que você não vai passar, o que você tem de primordial da equipe do Macaé, mas o que você conhece da equipe do Macaé, que postura você espera da equipe deles aqui, você acha que como todos os jogos do Botafogo e do Santa Cruz o pessoal vai vir atrás, tentando explorar as falhas defensivas do Botafogo para tentar pegar um contra-ataque, ficar mais na defensiva? É, isso seria uma normalidade, né? Mas a gente não sabe, trocaram de treinador agora o José Teixeira, um treinador competente, um cara que realmente eu conheço, não assim de conversar, mas conheço por um grande amigo meu, que é o Evandro Motto, e sei que realmente é um treinador de muito potencial, e que vai fazer com que a equipe do Macaé suba de produção, isso vai nos dificultar bastante. Mas caso o Mirita não reúna condições de jogo, pelos treinamentos que a gente acompanhou, você tem dois jogadores destros ali, tanto o Felipe como o Caio Juan na zaga, isso te incomoda de alguma forma? É, o eventual substituto do Mirita seria o Mancini, né? Que é o jogador que joga pela esquerda, mas o Mancini ficou muito tempo parado, ainda não está no ritmo dos outros dois, e por isso, se realmente o Mirita constatar que não tem condição de jogo, já está decidido, aí é o Felipe. Marcio, você talvez, mais do que ninguém, está incomodado com a falta de vitória, três jogos, né? Chegou a hora de voltar a vencer, o que você tem passado com o elenco nessa semana? Esse é um jogo fundamental, talvez, para o Botafogo aí na busca da classificação, uma vitória, joga o Botafogo de novo. Não que ele saiu, né? Caiu para terceiro. Mas brigando entre os dois primeiros ali, e uma derrota, pode deixar ele um pouquinho mais para trás, mais no bolo? É, essa semana nós falamos muito sobre isso, procuramos mostrar bastante a equipe do Macaé, e também os erros que cometemos no jogo contra o Tom Benz, para que a gente nos treinamentos acertasse, e a gente sabe que os jogadores estão imbuídos do melhor, com a responsabilidade para a gente fazer sempre o nosso melhor. Mas é claro que três jogos sem vitória, a confiança cai um pouco, e a gente espera que a nossa torcida possa realmente entender isso, nos dar força, para que a gente volte a jogar o futebol que a gente vinha jogando antes e conseguir uma grande vitória. Obrigado.